Mas aquele que espera em ti, aquele que confia em ti, o Senhor não desampara. Eu posso te pinar, o que está acontecendo na minha mente, eu estou em seu magico, mystery ride, e eu estou tão cansado, não sei o que me atrapa, mas eu vou estar tudo bem, meu head está no ar, mas eu estou respirando bem, você é louco e eu estou fora, Eu posso teometer esperando, eu estou fora, mas eu sou uman, eu estou respirando bem, você é aí e então eu estou pegando, eu estou em seu lugar, você é meu mar però, integration e eu eu estou em seu lugar, você é meu no seu lugar, eu estou em suas会 wi- ticketes, mesmo quando eu seja o tempo, Tchau.